Eu tava escutando um miado, um miado, e vim olhar, olha só, um bichinho aqui, preso dentro de um cano de uma obra, preso aqui, me onde já faz hora, e eu tava procurando onde era, consegui localizar aqui, tirar ele aqui, que ele tá bem bravo, querendo morder. Calma, calma, como é que tu entrou aí cara, calma, vai, pra trás, olha só gente, vamos poupar o dono da obra, né, porque ele não tá aqui, né, mas, o bichinho, como é que, eu acho que ele veio por lá, até chegar aqui, que esse cano é aqui, então, é um cano de 100. E aí, tentou sair por essa passagem, essa redução aqui. Eu vou ter que parar de filmar, pra tirar ele daqui, depois eu morro. Tá aí, livre, deu trabalho. Eu tentei salvar o cano aí, pra não prejudicar aí a obra do vizinho, mas não teve jeito. Passei detergente aí no pescoço dela pra ver se saía, mas, porém, essa parte aqui era muito estreita e não saía, não passava a cabeça dela. Por conta dela já tá há muito tempo lá e tem inchado um pouquinho aqui no pescoço, a cabeça dela inchou um pouco e não passava mais ali. Aí, eu tive que arrebentar o cano aí, não quis utilizar de outros meios, pra não machucar a gatinha aí. É uma fêmea, tá aí, tá salva. Tá mais dócil agora, que ela queria me morder, mas depois que ela entendeu que eu queria salvar ela, ela ficou mais calma. E é só isso, tá aí. Quem quiser adotar, está à disposição. Quem quiser adotar, está à disposição. Quem quiser adotar, está aqui. Obrigado.